Eu não sei pra mim, eu não sei pra ser bonito Me escovo pra fugir É sem sentimento, guardei meu segredo De repetir meu desfazamento, estou aqui Desde o hotel, se eu não tô só, tô só Sem você aqui Doezinho do 085, sentou no sofá e fumou, sim, ó Gramas e grana, voltou pro copo, cheio de lama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mia na porta do estúdio Eu torro um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo Eu digo eu nunca fude, eu vi opinião de surdo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Meu dinheiro, meu dinheiro, tiqueiro demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz Acordo, bolo, um e conto os lucros Dividindo a peça com meus postos Se for pra fazer corre, eu só faço justo E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto Escreva minha história, eu acho uma saída A cada mão com a mão, tá uma recaída Escreva minha história, eu acho uma saída A cada mão com a mão, tá uma recaída Faz mais um copo de whisky pra eu me intoxicar Ou se iria intoxicar Pra mim tanto faz com tanto que a onda Bato junto com a lombra Na minha cabeça Eu juro que eu vou me lembrar Não importa o que aconteça Que nada aconteça a nós Deus me proteja Eu vou espantar até que eles desapareçam Lealdade acima de tudo Só que as vezes eu vejo umas galinhas E dá vontade de pular o muro Eu juro que eu sou inseguro A cruz que eu carrego no meu peito Eu passelei e pago em juros Eu não sei se meu som tem futuro Ou se o futuro o som que eu lançar vai bombar Então bolo mais uma bomba pra mim tomba Se eu não tiver que encarar essas fitas Eu deixo pra lá Vou me afogar na minha vaidade Já que não é tarde Eu sei que um dia esse momento vai acabar Mas vou em paz sabendo que eu fiz o meu papel E tropei tanto o papel que eu comecei a acreditar Eu pongo fé na minha mentira ou na minha verdade A cada dia fica mais difícil diferenciar E vou deixando a minha insanidade A minha insanidade forma um complô pra me assassinar Enquanto ele Escreva minha história, eu acho uma saída A cada manhã, uma nota, uma recaída Escreva minha história, eu acho uma saída A cada manhã, uma nota, uma recaída Sem você aqui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri